Pela primeira vez na história, Arasatuba atingiu a marca de nove casos de chikungunha. E todos eles foram diagnosticados só este ano. A doença foi registrada pela primeira vez no país em 2014. Mas os casos ainda são recentes no noroeste e também no oeste paulista. O trabalho agora é evitar que a doença se espalhe aqui no interior. O trabalho dos agentes de endemias não para. A busca é por criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os funcionários da prefeitura também passam veneno nos bairros para acabar com o mosquito. E dessa vez a preocupação em Arasatuba, noroeste paulista, não é com a dengue. E olha que a cidade já teve epidemia da doença, com mais de 11 mil casos positivos e seis mortes só no ano de 2010. O principal motivo para esse trabalho feito de casa em casa ter sido intensificado é que pela primeira vez na história de Arasatuba, casos de chikungunha foram registrados. A doença é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e também os icabirus. O primeiro caso de chikungunha no país foi registrado em 2014. Mas aqui no interior de São Paulo, as notificações da doença são recentes. De janeiro até agora, nove pessoas foram infectadas em Arasatuba. Também é a primeira vez que pessoas tiveram chikungunha em Presidente Prudente, no oeste de São Paulo. Já em São José do Rio Preto, o primeiro exame com resultado positivo da doença foi feito no ano passado. De lá para cá, 12 pessoas tiveram chikungunha. Os casos preocupam, já que a doença apresenta sintomas que podem durar bastante tempo e não existe tratamento específico para a doença. A chikungunha é uma doença complicada porque, além de todos os sintomas, igual o da dengue, que é febre, dores no corpo, mal-estar, náuseas, vômito, também tem as dores nas articulações. O vírus da chikungunha, ele ataca as articulações do corpo humano. Para evitar que mais pessoas sejam diagnosticadas com chikungunha, é preciso que a população continue com os cuidados de sempre para evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere. É estar eliminando o criadouro. Tirar aqueles 10 minutinhos que a gente sempre tem frisado para estar eliminando tudo que possa juntar água no quintal. Está eliminando tudo que possa juntar água, está telando os ralos, né? Porque o ralo hoje é um grande vilão para encontrar larvas. Então, está telando os ralos, está sempre atento mesmo. Dona Aparecida sabe da importância da fiscalização dos agentes nas casas e principalmente de cuidar do próprio quintal. Afinal, ela teve dengue não foi só uma vez, foram duas vezes. Dói tudo, né? Nossa, a gente não aguenta. Além de dar fraqueza e as dores, né? Febre alta, tudo. Então, é... E isso é por vários dias, né? Então, a senhora tem medo de pegar outra coisa. Eu tenho.